Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso burburinho está começando e hoje temos um bate-papo super bacana com um quarteto fantástico, imperdível. Informa com Sol Meneghini traz a cobertura da terceira etapa do circuito de corridas TV Atalaia Planmed. Ainda temos os buchichos da semana com Marcelo Efron e uma entrevista reveladora da intimidade da artista Diane Veloso com a Tátia Bezerra. Então sai daí! A verdade é que tudo aconteceu muito rápido e essa é a primeira vez que estamos todos juntos, assim, pertinho. Cada um sempre grava em horário diferente um do outro e o resultado dessa união não foi fácil, hein? Já ganhamos até bronca aqui no local da gravação porque estamos falando muito alto e nos divertindo muito. Não é mentira não, gente, é sério. O que vocês estão achando, gente? É uma delícia, a energia é muito boa, o nosso produtor é 10, a produção inteira, cinegrafista super engraçado, deixa a gente muito à vontade. Isso é que é legal, é você ser espontâneo, ser natural, sem muita forçação, sem muito decorar texto. Você vai passar para o pessoal de casa, mais autenticidade, é uma coisa mais espontânea. E aqui nasceu uma família, né? Porque a gente se diverte, a gente é bem trozado e tudo dá certo, né? Tudo fica perfeito. Vocês estão vendo ela assim, cheia de pose, calminha. É mentira, viu, gente? É tudo fake aí, viu? Ela é uma espoleta, uma espoleta. A gente tem que ficar assim, domando a sol porque ela é a alegria em pessoa, a espontaneidade em pessoa. Só assim, viu? Já dou logo a real, só na treta. E você, Marcelo Efron? Então, eu estou achando, faço as mesmas palavras da sol, é uma delícia estar aqui com essas meninas maravilhosas. É uma família, dá vontade de levar cada uma para casa, colocar num pote, criar, entendeu? É maravilhoso, mas são rainhas do meu coração. Não compartilho dessa opinião do Marcelo, não quero ninguém lá em casa, porque é muita bagunça, gente. É muita comida, é muita bagunça, não dá. Amo vocês aqui, tá bom aqui, viu? Depois a gente se encontra novamente, obrigada de nada. Itacinha, nossa princesa. Fala aí, Itácia. Então, tá sendo uma experiência incrível. E a gente compartilha, assim, as experiências que a gente tá convivendo. Pra um também tá aprendendo com o outro, porque acho que esse é o mais importante, né? Compartilhar e, além de tudo, ser amigo, né? Porque acho que o profissional, quando tem isso em mente, acho que conquista muita coisa. Como eu tava dizendo, já que nós não tínhamos ainda nos encontrado pessoalmente, eu vou propor um desafio, um quiz. Um quiz. Cada um vai fazer uma pergunta pra quem quiser, pra vocês descobrirem algo sobre nós. Se vocês quiserem perguntar também, manda lá no Instagram da gente, programa Burburinho, que a gente vai respondendo também aos poucos. Eu vou começar perguntando pro Marcelo. Marcelo, meu amor, você que fala assim, né? Faz o jornalismo de grife, como você diz, e etc e tal, a gente sabe que no meio do caminho pode rolar umas tretas, né? Você já foi assim, sei lá, alguém já reclamou de alguma coisa que você falou? Ou você já sentiu, sei lá, ficou constrangido de dar alguma notícia, alguma coisa assim? Então, graças a Deus, nunca aconteceu isso, né? Até porque quando eu faço uma nota, eu sempre procuro a pessoa pra falar que eu tô fazendo a nota, a gente sempre entra em um acordo, pra não ter essa questão, pra não ter nenhum tipo de problema, né? Porque, na verdade, a gente quer divulgar a pessoa, né? Não quer que a pessoa fique constrangida, tá aparecendo. E o mais importante, a gente quer que essa pessoa se sinta especial. Então, essas notas são feitas pra isso, né? Pra que elas se sintam especiais, tipo uma celebridade mesmo. Eu já seguia o Instagram da Tássia, que eu já sou cliente de Tássia. Toque da Tássia, né? Que são essas roupas lindas, maravilhosas que você usa. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, mais relacionada a isso. Eu vejo seus looks lá, bem fofinhas, bem menininha. Mas a Tássia, é bem menininha mesmo? Ou é um mulherão? Eu sou aquela coisa mais calma, mas também tem a sua hora. Eu gosto de me mostrar, né? Eu gosto de ir como todo mundo. Agora eu quero fazer a minha pergunta pra Sol, né? Ah, meu Deus. Ele também é o Sol da Tâmina. Gente, vocês estão vendo, assim, que Sol é uma diva, né? Vocês estão vendo, assim, mulherão, diva, mas Sol faz de tudo. Sol é advogada, Sol é profissional no fitness, Sol é mãe, é dona de casa, é musa fitness. Só como é que você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, Sol? Então, o pessoal fala que não tem tempo pra nada. Quando eu tive o Dudu, né? Que já tem um ano e seis meses. Eu, nossa, engordei 30 quilos. 30 quilos. E pra perder foi um sufoco grande. Então, o pessoal me cobra muito, tanto patrocinador, como a TV, na época também eu estava em outra emissora. E como eu sou modelo e trabalho com isso, eu não exerço mais o direito, né? Porque eu me identifiquei totalmente com a educação física, com isso do fitness. E realmente é o que hoje está na moda, né? E que realmente promove saúde. Eu gosto disso, de incentivar e motivar pessoas. Então, todo mundo pensa, ah, Sol deve ter muita grana, porque deve ser babá, deve ser bancada pelo marido, deve ter empregada. Gente, eu não tenho nenhum dos três. Marido, eu tenho. Agora, eu não sou bancada, tá? Cada um tem o seu trabalho. Eu trabalho pra caramba, né? Eu passo o dia, praticamente, é. Eu acordo às quatro da manhã, ou seja, o Dudu dorme duas da manhã, que meu filho é super elétrico. Eu acordo às quatro, ou seja, eu tenho duas horas por dia pra dormir. É difícil. Vou trabalhar. Dudu, quando às sete horas eu levo comigo, né? O pessoal pensa que eu faço o quê? Eu levo o Dudu comigo pro trabalho, não é fácil não. Deixo o Dudu na escolinha na parte da tarde, depois pego meu filho de novo, vou pra faculdade, deixo com uma amiga, pra eu poder estudar, ou às vezes levo o Dudu pra faculdade, que é muito difícil aprender com o neném, porque ele é bagunceiro e ele não deixa ninguém quieto. É, tira um pouco a desconto. É difícil. Aí, quando é que só treina? Eu treino sim, por que não? Quando eu saio da faculdade mais cedo, né? Às 21h30, meia hora, já é justo pra mim. Eu não treino todo dia, que todo mundo pensa. Né? Não é necessário. Já que eu já alcancei o nível muscular já melhorado, né? Uma alta performance. Atleta, né? Você não precisa todo dia, tá? Né? Eu não acho necessário, né? Minha opinião, eu não acho necessário. Eu não treino todos os dias, mas eu treino sim, incentivo sim as mamães ou não mamães treinarem, cuidar da saúde, cuidar de vocês, gente. Porque isso conta muito, influencia muito no relacionamento. Quem vai aí agora no veneno? Então, agora o veneno vai pra quem? Pra nossa maravilhosa Sabrina Sato, Sérgio Panda. Não é possível. Sou eu, eu? Meu Deus. E olha aí, a nossa Sabrina Sato, maravilhosa. Então, a galera de casa sempre pergunta, ah, quem é a Jéssica? A gente vê Jéssica nas redes sociais, nas baladas. Mas tem aquela, sabe, será que eu vou falar com ela? Será que eu não falo? Tem aquela certa vergonha. Eu sou muito acessível, assim. Eu não tenho problema, eu faço amizade com todo mundo. Muita gente me conhece, mas eu nem sempre conheço todo mundo. Eu trabalho muito também, eu sou jornalista, atuo na área de comunicação empresarial. Então, eu acabo conhecendo muita gente, convivendo com muita gente, me relacionando com muita gente. Queira ou não, eu já tive uma vida artística anteriormente. Então, assim, eu gosto de tirar a onda, eu sou muito, talvez, assim, leve. Seja uma palavra boa pra me definir. Eu sou leve, eu sou da paz, eu não gosto de treta, eu não gosto de confusão, eu não gosto de fofoca. Eu gosto de ficar... na vibe. Jéssica, Lê, com paz e amor. Deu pra ver qual é o clima por aqui, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais sobre a gente, como eu falei. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre nós, só mandar lá no nosso Instagram, programa Burburinho, que a gente responde pra vocês. Um beijão, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho